Boas pessoal e sejam bem vindos a mais um vídeo. Hoje vamos testar duas balonas de 50mm de calibre. Ora, temos aqui a primeira que tem o efeito Silver Flower. Vejam só a data de fabrico 10 de 2006 e pelo que diz aqui tem 9,8 gramas de matéria ativa. Ela não parece ser lá muito original porque tem aqui esta fita cola. E temos também a Super Crackling. Esta foi fabricada em 3 de 2007 e tem 9,8 gramas de matéria ativa. Fabricada na China e importada por Propyro Limitada. Como elas são tão antigas eu não sei se vão resultar, mas vamos testá-las na mesma. Bora então lá testá-las e ver como é que isto corre. Vamos começar pela balona Super Crackling. Vamos ver se vai correr bem, porque são balonas tão antigas, arda. Foz, carago, lá vai ela. Eu vou para longe, boa. Ai, vou, boa. Uou, ei, top. Ok, Super Crackling, nem Crackling fez, mas foi um estouro do carago. Ok, balonas antigas não estão a resultar lá como deviam, não. Temos agora aqui a Silver Flower. Vamos lá ver se corre bem esta, pelo menos. Ao menos que se dê para ver os efeitos. Vamos lá, vamos lá. Que resultar, carago, tanto tempo depois. Ei, lindo. Uou, que titâniozão, meu. Uou, isto não foi flower nenhum, meu. Isto foi mesmo titânio. Grande da potência. Ok, esta era antiga, mas muita boa. Agora temos então Super Crackling e Silver Flower. Não sei se isto vai correr bem, porque elas entraram mesmo à medida. Por isso eu vou mesmo para longe. Muito, muito longe vai. Não estou lá muito confiante, mas até pode ser que corra bem, pessoal. Com a pressão que isto aqui vai lá. Uma já foi. Foram as duas. Lindo. Ei, é mesmo só titânio, mas é um estouro do caraças, meu. Espetacular. Pena que começou a chover aqui, ofescou um bocado o efeito. Mas de qualquer forma, são balonas mesmo muito potentes, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de deixar o vosso like. E até ao próximo vídeo. E aí O que é isso? O que é isso?